Viva o ano novo, com mais alegria e muita festa, Reveillon do Maranhão, Viva 2010! Show pirotécnico na Orla de São Luís, ritmos variados em dois grandes palcos, túnel de música eletrônica e um festival de trios elétricos. Não fique fora dessa festa, a alegria também vai invadir Arasagi e Olho d'Agua! Viva 2010! Tchau!